O Departamento Esportivo da Hebraica promoveu um festival de futebol feminino. O time da Hebraica e dos colégios Stens Dual School e Júlio Mesquita participaram do evento. Se engana muito quem pensa que futebol é um esporte só para meninos. Prova disto foi o Festival de Futebol Feminino que o Departamento Esportivo da Hebraica organizou no último sábado. Participaram do evento meninas entre 8 e 14 anos, representando o time da Hebraica, dos colégios Stens Dual e Júlio Mesquita. Durante o ano letivo nós temos uma turma de futebol feminino e é justamente para motivá-las e para ver se a gente consegue mais meninas para jogar aqui conosco. O futebol ele quebrou um pouquinho aquela coisa de que menina não pode jogar futebol, então é uma coisa que vem crescendo bastante. Acho que o grande lance é que as pequenininhas estão começando, a gente queria fazer um evento bem caseiro, bem tranquilinho, para que realmente elas se divertissem. Até em um dos tempos a gente colocou uma situação que rolou um intercâmbio entre as duas equipes que estavam jogando, justamente para elas terem essa experiência de jogar. É a primeira vez de muitas delas e elas foram lindas, foram muito fofas, tem aquela ansiedade que rola, às vezes elas me deixam maluco, mas foi muito gostoso e valeu como uma experiência positiva para elas. Aqui tem situações de vida, noções de ética, de moral, sem contar a parte cognitiva do jogo, a parte motora, é um benefício geral, não é só corporal, é cognitivo, ela tem que saber o que ela vai fazer dentro da quadra, qual é a função dela e a questão ética de jogar pela equipe, não jogar por ela. O foco do colégio sempre foi o handball, e as meninas sempre ouviam os irmãos jogando, sempre queriam, eu tinha um time de futsal, futsal, aí conseguimos montar um pequeno grupo, então agora elas se reuniam para jogar em apartamento, elas marcam para jogar no clube, e elas nunca jogaram juntas. O primeiro jogo delas juntas, com meninas maiores, então para elas elas estão brincando, isso que importa. As meninas não só mostraram que sabem dominar a bola, como também entendem de futebol. Para mim, contra o Júlio de Mesquita foi bem fácil, só que agora contra o Stens foi um pouco mais difícil, porque tem umas jogadoras que são mais fortes. Na escola a gente joga entre amigas, aqui é escola diferente, clubes diferentes, é legal. E meus pais disseram que eu sou muito bom em futebol, em dar o lé, em fazer gol. Quem venceu o primeiro jogo do festival foi o Colégio Stens Duel, que ganhou de 7 a 0 contra o Colégio Júlio Mesquita. O segundo jogo entre a Hebraica e o Colégio Júlio Mesquita teve um placar de 5 a 2 para o time da casa. A decisão final do festival foi marcada pela disputa entre o Colégio Stens Duel e o time da Hebraica, que teve como vencedor o Colégio Stens Duel, que ganhou de 1 a 0. A torcida vibrou a cada passe e parecia estar satisfeita com a performance das meninas. Super legal estar aqui no jogo de futebol e a Laura se preparou super, é a primeira vez que ela está competindo, porque o meu filho já compete também. Então ela está super envolvida e os pais estão enlouquecidos torcendo aqui. É muito emocionante, porque eu joguei vôlei a vida inteira, fiz várias macabíadas e ver essas crianças, primeiro um grupo muito bom que está na Hebraica, o futebol feminino, e elas são unidas, elas se gostam, elas brincam e elas fazem o esporte que é o mais importante para a vida. Pelo primeiro momento dela, assim, foi muito legal, né? E uma iniciativa muito boa, que dá um incentivo para as meninas, né? Para poder jogar, eu acho aí muito legal. Promover esporte, isso é saúde, isso é congraçamento, união, parabéns. Ao final do festival, todos os times foram premiados. Obrigado. Obrigado.